M.K. não para Bruna Carla trazendo novidades, a gente já comentou aqui sobre a canção É Estudo e o EP Eclipse, liberados, você já pode acompanhar, procurar e vai ficar sabendo de tudo com a gente a partir de agora Pedimos muito a Deus que o Senhor colocasse nesse EP a presença do Espírito Santo que os corações fossem alcançados, que as pessoas em casa, nos hospitais fossem realmente alcançadas por palavras que realmente viessem do coração de Deus para elas palavras de esperança, de fé, de um futuro melhor, do melhor de Deus de não parar, de não voltar atrás, de não desistir então são mensagens realmente que quando as pessoas ouvirem elas vão realmente sentir a presença de Deus porque essa foi a nossa oração nós consagramos esse trabalho a Deus para que fosse realmente um tempo novo na vida daqueles que estiverem ouvindo esse EP realmente o Senhor possa entrar em corações trazendo força, trazendo vidra, trazendo cura Deus sabe como e o que fazer mas quer experimentar você lembre-se que o Senhor Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza busque o Senhor de todo o seu coração busque a presença do Senhor enquanto você se derrama aos pés do Senhor enquanto você entrega tudo para Ele, tudo mesmo o teu coração, a tua família, os teus sonhos, os teus planos o Senhor está cuidando de tudo para você Ele cuida dos teus sonhos, da tua casa, da tua família e é incrível quando nós descansamos e entendemos que o Senhor tem o tempo dEle para todas as coisas e tudo que Deus faz é perfeito então descansa, lembre-se disso tudo que Deus faz é perfeito lembre-se, Ele é o seu tudo e nada, nada vai te faltar o pão da vida doer maravilha! Pai, eu confio em Ti tudo entrego em Tuas mãos como criança em meio à multidão sei que pequeno eu sou por isso não vou questionar meus cinco pãs, dois peixinhos quero entregar resto de nada faltará gente, muito obrigada pelo carinho do chão Deus é muito bom, né? Obrigada pelo carinho de vocês e nosso desejo é que esse louvor chegue a muitas famílias e que as pessoas realmente entendam que nosso Deus é tudo e nada vai nos faltar e que isso possa ser uma realidade na vida de cada um de nós por mais que nós possamos enfrentar momentos que a gente às vezes não entende mas que quando a gente confia no Senhor que Ele é o nosso tudo não vai faltar alegria, não vai faltar paz não vai faltar sabedoria não vai faltar discernimento e também não vai faltar realização de sonhos nas nossas vidas Deus abençoe vocês Obrigada, Maria Obrigada, Enricada por sonhar comigo, Andréia vocês são muito preciosos na minha vida obrigada mesmo não tenho nem palavras Imagina Obrigada, Enricada não para